Uma mulher passou a madrugada inteira sendo torturada e agredida, com uso até de uma corrente, pelo companheiro lá em Barra Mares e La Velha. O motivo da agressão foi porque ela disse para o companheiro que não tinha dinheiro. Ele queria dinheiro para comprar drogas. A mulher foi parar no hospital. Manda para lá. A vítima é uma mulher de 22 anos, que teria sido espancada com chutes e socos, cabo de vassoura e até com corrente. Parte dessas agressões aconteceram na principal avenida do bairro Barra Mares, em Vila Velha. O suspeito é o companheiro dessa mulher, que tem 28 anos. A vítima contou o seguinte, que durante toda a madrugada, esse indivíduo fez uso de entorpecentes, mas que em um determinado momento, essas drogas acabaram. E também o dinheiro. Então, esse indivíduo, esse suspeito, exigiu da companheira mais dinheiro para comprar drogas. Só que ela não tinha. Foi então que ele trancou a casa e começou as agressões. Uma verdadeira sessão de tortura, que foi até às 5 horas da manhã. A partir desse momento, a mulher, já cansada de tanto apanhar, disse para esse indivíduo que tinha um dinheirinho guardado no banco, um troquinho. E que se ele a deixasse sair, ela retiraria esse dinheiro do banco e daria para ele. Esse homem aceitou a proposta, mas fez uma ameaça. Disse que se ela estivesse mentindo, a mataria bem no meio da rua. O casal, então, saiu à procura de um caixa eletrônico. Durante essa tentativa de retirar o dinheiro, a mulher se aproveitou do momento em que esse suspeito se distraiu. Ela saiu correndo pelo meio da rua. O indivíduo, então, correu atrás dela, dando início, então, a novas agressões. Pessoas que estavam no local viram aquela situação e foram em defesa dessa mulher, que buscou ajuda em uma loja. Esse homem ainda insistiu em levar a mulher para casa, mas foi impedido pelas pessoas que estavam na região. Acuado, o indivíduo deixou o local. Algum tempo depois, passou um carro da PM, que parou para atender a ocorrência. Os policiais militares contaram que, quando chegaram, já encontraram essa vítima caída no canto, debilitada, cheia de ferimentos e muito machucada. Então, eles acionaram a equipe do SAMU e essa mulher, gente, foi trazida aqui para esse pronto atendimento, aqui mesmo em Vila Velha. E, durante o atendimento médico, essa mulher teria tido um desmaio, uma piora no quadro médico. Então, foi necessário transferir essa vítima para um hospital de referência, aqui mesmo, na Grande Vitória. Após a alta médica, essa vítima foi levada pelos policiais até a delegacia da mulher, onde prestou depoimento. Ela disse que não quer mais saber desse homem e que pretende voltar para o interior do estado, onde moram os familiares.